O Boiadeiro O Boiadeiro tem lembrança e saudade Da comitida e do seu traje de pião E hoje vive tristemente acabunhado Vendo a boiada transportada em caminhão O Boiadeiro não fique triste Vê se resiste essa paixão O Boiadeiro que só padece Vê se esquece a tua recordação Um velho laço e um arreio bem guardado E pendurado no esteio do calcão Ficou a rede e o bacheiro e a maltranta E a saudade do cavalo a nação Só que agora as estradas faltadas Já não repita seu derrante no espigão E tudo isso que lhe resta no passado É só aguanta pra tomar um chimacão O Boiadeiro não fique triste Vê se resiste essa paixão O Boiadeiro que só padece Vê se esquece a tua recordação Vai, boi! Vai, boi! Uh, ha! Vai, boi! Vai, boi! Vai, boi! Vai, boi! Vai, boi! Vai, boi! بي